Passamos a apresentar o programa A Hora da Restauração Nos diz assim E por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa Eu mostrarei a quem é semelhante É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo E pôs os alicerces sobre rocha e vindo a enchente Bateu com ímpedo a corrente naquela casa e não pôde abalar Porque estava afundada sobre rocha Mas o que ouve e não pratica É semelhante ao que edificou uma casa sobre terra Sem alicerces Na qual bateu com ímpedo a corrente E logo caiu E foi grande a ruína daquela casa Amém Prezado irmão E querido telespectador A palavra de Deus Escrita por nosso irmão Lucas Narra A explanação de nosso Senhor Jesus A respeito de um importante assunto E Jesus começa dizendo aos religiosos Aqueles que procuravam praticar a religião E dizia assim Por que me chamais Senhor, Senhor E não fazeis o que eu vos digo? Porque o religioso sempre está pronto a chamar por Deus Deus aqui, Deus ali Todas as religiões gostam de Deus Falam de Deus Chamam por Deus Não era diferente nos dias de nosso Senhor Jesus como homem Os fariseus, os saduceus E os zelotes E todos os religiosos daqueles dias Chamavam Senhor, Senhor Mas Jesus disse para eles Quem chama Senhor, Senhor Quem quer ter uma fé em Deus Quem quer receber bênçãos de Deus Deve então fazer o que ele diz E ele diz aqui a palavra Porque qualquer que venha a mim E ouve as minhas palavras Quantas pessoas no mundo tem vindo a Jesus? Quantas pessoas tem ouvido a palavra de Jesus? Quantas pessoas, às vezes os otimistas Às vezes os palestrantes Usam a palavra do Senhor até como instrumento de autoajuda Por vezes religião ou religiões até Tomam a Bíblia como um livro de autoajuda Os preceitos de Cristo Como uma boa maneira de viver aqui De fato, os conselhos do Senhor Jesus É bom para a nossa vida aqui Mas ter a palavra do Senhor só para a vida aqui É ser muito pobre Porque a vida aqui é fútil A vida aqui é passageira A vida aqui a pessoa corre Pula de madrugada Levanta bem cedo Acorda antes do galo cantar E vai para o seu trabalho E para muito tarde E faz tantas loucuras Gastando a sua saúde e a sua vida Para conseguir alguma coisa nesta terra E logo a morte ceifa a sua vida E o que ele preparou? Nada ele pode levar Então, os ensinos do Senhor Para a sociedade Os ensinos do Senhor quanto à moral Os ensinos do Senhor quanto ao amor entre a família A maneira de convivência É muito maravilhoso Mas Jesus não está interessado só nisso Jesus diz aqui a sua palavra Ele diz assim Aqueles que vêm Ouvem E observam Note, querido, que é importante a pessoa vir Pessoa vem para Jesus Quantos têm vindo para Jesus? Até as pessoas que são idólatras Fazem estátuas Dizem, esse é o meu Jesus E outros estão correndo para um lado Para o outro com uma religião Que nem sempre combina com as escrituras Mas estão correndo atrás de Jesus Dizendo, eu vim para Jesus Mas Jesus diz assim Que aquele que quer Quer receber vida Que quer vir a ele Deve fazer o que ele diz E aqui ele diz assim Que as palavras dele Devem ser observadas Quantas pessoas não querem observar A palavra do Senhor Observar para guardar Observar para praticar Observar para aplicar na sua vida Uma das primeiras lições do Evangelho O Senhor Jesus disse Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo E a cada dia Tome a sua cruz E siga-me E eu vejo as pessoas Coloco a cruz no peito Coloco a cruz na sala E pendura a cruz Não sei onde Mas não é essa cruz Que Jesus trata Jesus trata Da cruz Lá do Calvário Se alguém quer vir Ao Senhor Jesus Deve ir ao Calvário Com ele Deve morrer com ele Renunciando a si mesmo A sua própria vida As suas paixões Os seus dogmas religiosos As suas tradições religiosas Para poder ouvir Tão somente E exclusivamente A palavra de nosso Senhor Jesus O seu Evangelho Que é poder de Deus Para a salvação Daquele que crê E diz o Senhor Jesus Que aquele que observa Aquele que guarda Aquele que tem a palavra do Senhor No seu coração Na sua vida No seu dia a dia Hoje o mundo é chamado evangélico Brasil nação evangélica E hoje eu sempre digo Tem virado moda ser evangélico E as pessoas querem ter o nome de Jesus E vai cumprindo a palavra profetizada por Isaías Que todos querem ser cristãos Porque é uma boa fé É uma boa religião É uma boa prática E a sociedade cada dia Tende a se tornar cristã Eu pergunto Será que isso é verdade? Que cristianismo é esse Que a sociedade tem adotado? A palavra de Deus Adverte Que tem os cristãos nominais E tem os cristãos reais O cristão nominal É aquele Que quer vir a Jesus Mas que não quer tomar A palavra de Jesus Quer vir a Jesus Mas quer tomar A sua própria sabedoria A sua própria teologia A sua própria ciência A sua hermenêutica A sua própria maneira De interpretar E torcer a palavra do Senhor Para não andar na obediência Porque a obediência Exige renúncia A santificação Exige submissão A vontade do Senhor Exige entrega ao Senhor Jesus De forma incondicional Será que Jesus Impôs condições Para se entregar Por mim? Ele impôs condições Para se entregar Por ti Lá na cruz De forma nenhuma Ele se entregou Incondicionalmente Ele se entregou Por inteiro Por isso Ele ensina Na sua palavra Que quando alguém Quer ter a salvação Da alma Por que? A alma é eterna A alma é o fôlego De vida O espírito Que Deus Nos deu A carne é passageira O homem Corre atrás de tanto A acumular riqueza A fazer coisa Tudo para a sua carne Por isso Ele não leva nada Mas aquele Que ele fica A sua vida No Senhor Jesus Em amor a Deus Em obediência A palavra do Senhor Em temor de Deus Em santificação E em zelo Este leva Porque este parte Para a eternidade Levando o amor de Deus Porque deste mundo A palavra de Deus Ensina que só o amor A pessoa pode levar Mas não é esse amor humano Não é esse amor Da paixão da carne É o amor a Deus Que nos conduz A obediência Da palavra do Senhor Nos constrange A santificação Nos obriga Ou nos força Porque não vemos Outra saída Senão obedecer Esse Jesus maravilhoso O Deus eterno Seu sangue precioso Aqueles que Aqueles que renunciaram Não tem que cantar Não é o evangelho De simplesmente Receber cura Não é o evangelho Simplesmente De ter momentos De alegria Quando está No convívio Com os irmãos Não é o evangelho Como se fosse Um clube social Uma irmandade Uma confraria qualquer Mas é o evangelho De transformação O evangelho De compromisso O evangelho De renúncia O evangelho De obediência Obediência sim Porque Deus Tem cobrado Obediência Da sua igreja Diz aqui A palavra do Senhor Qualquer que venha a mim Ouve as minhas palavras Eu vos mostrarei A quem é semelhante É semelhante Ao homem Que cavou o fundo Não ficou Na superficialidade Não foi assim Ah eu ouvi Ali cantar E achei bom Ou como muitas pessoas Têm dito Procura o lugar Que você achar melhor Procura aquele Que foi mais perto Da sua casa Não dê ouvido A isso meu amigo Mas ouça a palavra De Deus Procure o caminho Que é Jesus Cristo Procure a obediência Da palavra do Senhor Procure alguém Que conheça E tenha cavado o fundo E esteja praticando A palavra do Senhor Em toda a sua totalidade Você não deve Estar correndo Para cá Ou para lá Indo onde Você achou Que é melhor Não Você tem que ir Para Jesus Ainda que você Ache que isso É difícil Mas para ele No Calvário Também não foi fácil Mas ele morreu Por ti Para que você Possa renunciar A sua vida E abraçá-lo E seguindo E ele compara Esta pessoa Com aquele que cavou o fundo E foi até na rocha E ali colocou Alicerce E sobre este Alicerce Ele ficou A sua casa E vieram As intempéries Do tempo As dificuldades Vieram Os problemas Da vida Vieram As desilusões Vieram As decepções Vieram As perseguições Vieram As afrontas Vieram As calúnias Vieram As pessoas Chamando de falso profeta Dizendo que aquela doutrina Estava ultrapassada Dizendo tantas coisas Dizendo que aquilo Não precisava Ou procurando outra maneira De desmerecer Mas aquele que cavou o fundo Foi resistente E guardou a palavra do Senhor E Deus abençoou E a sua casa não ruiu Ela permaneceu Suportando todas as dificuldades Qualquer vencedor Louvado seja Deus Mas Jesus diz que aquele que ouve E acha bonito Acha bom Mas não cava fundo Não busca o conhecimento Não busca o que é que a igreja tem que fazer Mas simplesmente se conforma Aqui está bom Ali está bom Tudo é igual Todo caminho é bom Tudo fala de Deus Toda religião que fala de Deus É boa Essa pessoa Jesus diz que é aquele que é superficial Porque não tem discernimento Ou em outras palavras melhores Não tem a revelação De que Jesus Cristo É o verdadeiro Deus E a vida eterna E de que não há um outro nome Dado entre os céus e a terra Para ser salvo E não compreende as escrituras Como o Senhor tem revelado Para a sua igreja Nesse tempo E a palavra do Senhor Diz que essa pessoa Que é superficial Que não cavou fundo E que não buscou A revelação do Senhor Quando vem as dificuldades na vida Quando vem os problemas Quando vem as decepções Quando vem perseguição O afronta A pessoa logo Se esmurece A sua casa cai A sua vida espiritual É ruína E ela logo Abandona o caminho Do Senhor Volta atrás Começa a olhar para trás Desvia para a esquerda Ou para a direita E não pode permanecer No caminho do Senhor E não pode receber O galardão de Deus Mas aqui diz a palavra Que foi grande A ruína da casa Que não foi edificada Na rocha E eu pergunto Você está edificando A sua casa? A casa é a vida espiritual A casa é o espírito criado Formado na palavra do Senhor Você tem feito isto na rocha? Quem é a rocha? A rocha é Jesus Todo mundo tem este conhecimento A rocha é Cristo E você está edificando na rocha? Está edificando em Jesus? Então continue a edificar Faça um edifício belo Faça com ouro se possível Com pedras preciosas E edifique muito bem Sobre este fundamento Mas se você está edificando Na religião Y, X, Z Você está edificando Numa placa Está edificando Num profeta Se você está edificando Em qualquer outro lugar Pare meu amigo E volte agora Para o Senhor Jesus Cristo Porque quem edificar Noutro fundamento A sua casa ruirá Ela irá afundar E você irá perder o seu tempo Então edifique no Senhor Jesus Cristo E diz aqui a palavra do Senhor Aquele que ouvir E praticar Nesse tempo do fim É tempo em que o povo Tem encurtado a palavra de Deus Diminuído as escrituras E tem tirado uma parte aqui Uma parte ali Se não literal Mas na prática Isso não precisa Aquilo não precisa Mas guarde para você O que diz a palavra do Senhor Apocalipse 22,19 E se alguém Tirar Quaisquer palavras Do livro Desta profecia Deus tirará A sua parte Da árvore da vida Da cidade E da cidade santa Que estão escritas Neste livro Qualquer que edificar Noutro fundamento Que não for Jesus Cristo Qualquer que não Observar a palavra do Senhor Isso é edificar Noutro fundamento Qualquer que não Cumprir a palavra do Senhor Qualquer que tirar Um texto aqui E outro ali Separar outro mandamento Para lá Outra doutrina Para lá O Senhor diz aqui Que Ele está tirando Das escrituras E aquele que tirar Das escrituras Diz o Senhor aqui A sua parte É tirada Da árvore da vida E também Da cidade santa Não perca A sua parte Na árvore da vida Não perca O seu direito Da cidade santa Ele fique A sua casa espiritual Em Jesus Cristo O único nome dado Entre os céus e a terra Pelo qual Nós podemos Receber a salvação Este nome Está A sua disposição Também Creia No Senhor Jesus Cristo Entregue a Ele A sua vida Totalmente Renuncia a si mesmo E abrace O Senhor Jesus Para andar Nas suas pisadas Gloriosas E você Receberá Naquele dia A coroa Imarcessível De glória E entrará Na cidade celestial Na cidade santa Pelas portas Tendo parte No livro da vida Tendo parte Na árvore da vida Tendo parte Na cidade santa Não Encurte a palavra De Deus Mas apresse A obedecer O Evangelho Do Senhor Jesus Cristo Que Deus Abençoe o seu coração Em seu nome Bendito Amém